Bom dia pessoal, tudo bem? Fazendo um vídeo aqui rapidinho pra mostrar os mais brinquedos que eu vou estar anunciando no Mercado Livre. Esses, acho eu, que não é do McDonald's. Esse daqui, ó, do Looney Tunes. Pills. O Tamanduá. O Tucano. Não tem nenhuma descrição do McDonald's, então deve ser um material de divulgação. Deles. Pirata. Seu filho gosta aqui, ó, de pirata. Ah, que lindinho. Esse aqui eu fiz junto com este. Então os dois estão em perfeito estado. Quem coleciona ou quem quer dar pros filhos. Bacana. Um boi da fazendinha. Cachorro. E a galinha pintadinha, ó. Tem um machucadinho bem aqui. Vai estar com um precinho bom. Quem tiver interesse, acessa lá o Mercado Livre. Tchau!